Como é que vocês estão? Pronto, vamos lá começar mais uma videoaula. Preparem aí o material de vocês, sentem em um lugar tranquilo, silencioso, para que a atenção esteja voltada ao que a gente vai estudar agora na nossa videoaula, certo? Liguem aí os ouvidos, liguem os olhos, preparem a mente para receber as explicações e as orientações e que vocês consigam com sucesso responder as atividades programadas aí por sua professora ou pelo seu professor. Vamos lá para mais uma videoaula? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre contos populares afro-brasileiros. Vamos continuar estudando sobre esse gênero textual. Pronto, para começar, a Pró colocou aí um mapa, para a gente observar e pensar um pouquinho. Que tipo de mapa é esse aí? Estão lembrados lá da aula sobre mapa? Esse é um mapa do mundo, né? Também conhecido como mapa-mundo. E a gente consegue observar aí os oceanos, as linhas imaginárias e conseguimos aí identificar os continentes que formam aí o nosso mundo. A Pró gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse continente aqui, ó. Na África. Na África. Olhem só. Algumas pessoas costumam achar que a África é um país, não é? Ou que é algo bem pequeno, que todos os africanos são iguais. Mas é muito importante a gente entender a África como um continente grandioso, com muitas riquezas, de culturas e povos diferentes, dentro de toda a sua extensão. E que contribuiu ricamente com todos os países, com todos os continentes do mundo. Inclusive aqui, não é? Com o Brasil. Desde quando os africanos vieram pra cá, mesmo que de modo tão ruim, né? Porque vieram pra cá pra serem escravizados, mas trouxeram pra cá muitas riquezas culturais. E a gente observa a influência do povo africano, não só na cor da pele, não só nos tipos de cabelo, mas no nosso modo de vida. E a gente deve lembrar que tudo que veio de lá precisa ser valorizado, precisa ser considerado importante. E aí os contos, vindo com as histórias de lá da África, precisam também receber esta consideração de importância, de relevância pra nossa cultura. E pra nossa literatura também. Quando a gente fala aí de textos, de livros, de histórias do Brasil, a gente não pode esquecer da importância das histórias, das influências trazidas desse continente tão importante pro mundo. Pra começar, né? Os contos de hoje, a gente começar a estudar, continuar estudando sobre os contos. Quais são as suas características, como ele é organizado, como é que a gente entende e compreende um conto, um conto popular afro-brasileiro. A Pró trouxe este conto aqui, pra gente iniciar a leitura. Que se chama O Rato e o Caçador. Já ouviram falar? Vamos lá agora assistir um vídeo com a contação desse conto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. A história que eu vou contar hoje, veio lá de Moçambique, um país da África. Ela se chama O Rato e o Caçador. Era uma vez, há muito tempo atrás, um caçador que fazia as suas armadilhas cavando buracos no chão. Este caçador tinha uma esposa, que era cega, e tinha também três filhos. Um dia, enquanto ele andava pelo local onde ele fazia as armadilhas dele, topou de cara com um leão, um leão faminto, que já foi logo barrando o caçador e dizendo, Por aqui o senhor não passa, a não ser que me pague um tributo. Um tributo? Sim, um tributo. Vamos fazer um acordo. A primeira presa que as suas armadilhas pegarem vai ser sua, mas a segunda presa vai ser minha. O caçador achou estranho, mas aceitou a proposta. Continuou andando e percebeu que as suas armadilhas tinham já feito uma presa. Pegou, então, uma gazela e levou para casa. No dia seguinte, o caçador foi visitar alguém da sua família, mas lá demorou, e a comida da sua casa acabou. Sua esposa, na intenção de providenciar mais comida para dar para os filhos se dirigiu ao local onde as armadilhas ficavam. Um filho pequeno no colo, ela foi andando pelo lugar onde as armadilhas estavam. Ela acabou caindo, e isso caiu em uma das armadilhas dentro do buraco. O leão observava tudo de longe, dentro do mato, mas ficou lá quietinho, esperando o caçador aparecer para cobrar o trato que havia feito. Quando o caçador chegou em casa, ele deu por falta da esposa e de um dos filhos, e resolveu procurá-la. Seguiu as suas pegadas e andou, e andou, e finalmente encontrou a sua esposa e o seu filho dentro de um dos buracos das suas armadilhas. Mas o leão, logo então, apareceu. E aí, seu caçador, está lembrado do nosso trato? Pois é, agora estamos com a segunda presa das suas armadilhas. E os meus dentes estão aqui, ó, afiados, esperando para poder devorá-los. Mas, senhor leão, disse o caçador, se trata da minha esposa e do meu filho, como é que eu vou fazer? Vou entregar para o senhor comer minha esposa e meu filho? Eu não posso. Ah, mas é um trato, o senhor vai ter que cumprir. Ouvindo essa discussão, apareceu um rato. E perguntou o que é que estava acontecendo, por que é que o caçador e o leão estavam discutindo. O leão, então, explicou que o caçador havia feito um trato, mas não estava cumprindo, ou não queria cumprir. O rato, então, se meteu na história e disse ao caçador, vá para casa. O senhor precisa ser honesto e cumprir o que foi prometido. O caçador ficou tão triste, tão contrariado, mas sabia que tinha feito um acordo e foi embora. Então, o ratinho conversou imediatamente com o leão e disse assim, Pronto, o assunto já está resolvido. O caçador resolveu cumprir o trato. Mas aproveite agora aí, senhor leão, e mostre, já que o senhor viu tudo de longe, como foi que a mulher e a criança caíram dentro do buraco. O leão, imediatamente, começou a mostrar tudo o que ele tinha visto. E num vacilo, caiu numa armadilha também. A mulher, que nessa hora já estava fora do buraco junto com o filho, foi embora alegremente e ofereceu ao ratinho a sua casa. Venha, senhor rato, em sinal de agradecimento, vou levá-lo para a minha casa. Lá o senhor poderá comer de tudo o que eu comer também. E assim é que lá em Moçambique se explicam o fato dos ratos comerem tudo dentro das casas. Pronto, viram aí? Este conto, o rato e o caçador, ele explica a origem dos ratos dentro das casas, né? Como é que os ratos hoje moram dentro de casas, consumindo, comendo, roendo, tudo o que encontram pela frente. Mas vamos lá. Quem conta um conto aumenta um ponto. Essa é uma frase bem popular em relação ao contar um conto, a falar de um conto. Mas por que será que falam isso? Por que será que essa frase existe? Ou o que ela quer dizer? É muito importante a gente entender como é que os contos funcionam. Como eles acontecem. Como eles são feitos. De onde é que eles vêm. Como os contos são organizados. O conto é um texto narrativo. E ele tem o foco em um fato ou um determinado acontecimento. Então é uma história que vai sendo contada sobre algo que aconteceu. Os contos, eles são fantasiosos. São histórias de faz de conta. Muitas delas contadas para crianças. Então são histórias inventadas. Não relatam, não tratam de fatos reais. Além disso, os contos possuem um narrador. Que normalmente é a pessoa que está contando. Às vezes o narrador participa do texto. Participa da história. É um dos personagens. Então ele é um narrador-personagem. Em outros contos, ele é apenas um narrador-espectador. Porque ele só conta a história acontecida com outras pessoas. Ou animais. Ou outros personagens. Mas ele vê tudo de fora. E não participa da história. Além disso, os contos possuem um enredo. Ou seja, uma história com início. Com meio. E também com final. Mas como é que os contos surgiram? De onde eles vieram? Os contos, eles tiveram início há muitos séculos atrás. É sabido, né? Se tem informação de que os contos começaram a existir. Antes mesmo da existência da escrita. Até porque os contos, inicialmente, eles eram feitos. Eles eram repassados entre as pessoas de forma oral. Eles não eram registrados através de textos escritos. E isso aí, ó. Nas civilizações mais antigas. O costume de contar histórias de maneira oral. Não é só falando. É um costume muito antigo. E está presente em várias das civilizações. Com a evolução do tempo, os contos, eles passaram a receber classificações. E aí passaram a pertencer aos lugares de onde esses contos estavam vindo. Aí tem os contos brasileiros, os contos franceses, os contos russos. E assim por diante. Os contos também, eles são divididos em categorias. E aí a gente vê a divisão dos contos entre contos de fadas, contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de enigma e mistério, contos de terror. Então existem aí vários tipos de contos, todos eles muitas vezes passados apenas de forma oral. Mas atualmente já há a presença dos contos em forma escrita, impressa, presente aí nos livros. E também outros materiais escritos. Quais são então os elementos pertencentes aos contos populares? Quando a gente pega o texto de um conto, o que a gente pode encontrar nesse texto? A gente vai encontrar um título, que a gente já sabe, né? O título é a primeira coisa que aparece no texto e ele vai estar indicando do que aquela história está falando, né? Normalmente pode ser uma palavra, mais de uma palavra, mas está direcionada ao fato principal que vai ser narrado, que vai ser contado através daquela história. Outra coisa que é muito importante, aparece nos contos populares, é como começa o conto. Normalmente o começo utiliza expressões que determinam que as histórias já aconteceram. Então é muito comum aparecer antigamente, era uma vez, um certo dia. Então são expressões que determinam que o fato já aconteceu, que a história já aconteceu e que fazem parte aí do início dos contos. Os contos também apresentam aí a presença de personagens, que podem ser pessoas, podem ser personagens imaginários, seres que não existem. Pode haver também a presença de animais com características de pessoas, porque são animais que falam e que fazem coisas que só as pessoas fazem, né? Com características de seres humanos. Mas é interessante observar que os personagens num conto normalmente não tem um número muito grande. É um número pequeno de personagens, até porque os contos são textos normalmente curtos, são textos breves. E também o ponto de vista da narração, essa questão do ponto de vista da narração está relacionada lá com o tipo de narrador que a Pró falou. Porque o narrador, que é aquela pessoa que conta a história, ele pode participar da história como um personagem, ou ele pode ser apenas um espectador que está contando a história sem participar dela. Além disso, a gente ainda consegue identificar nos contos um cenário. Muitas vezes não é um cenário definido. Por exemplo, aconteceu em determinado lugar e está lá o lugar exato onde aconteceu. Mas a gente consegue identificar se a história se passa numa floresta, numa aldeia, se se passa próximo a um rio. É comum, faz parte também da estrutura do texto, quando se refere a conto popular, um conflito. E está relacionado a uma problemática ou algo que precisa ser resolvido dentro da história. E que, para ser resolvido, precisa aí da solução. Então, tem o conflito e tem a resolução. Que é a solução para aquele problema que foi levantado diante dos fatos da história narrada. E aí, o final do conto, né? A finalização. Como é que a história vai terminar? A história que a Pró contou aí, né? Sobre o conto aí do rato e o caçador. Vocês conseguem identificar cada parte dessa estrutura? Mas aí, continuando a estudar, a Pró já falou aí que surgiram há muito tempo. Que tem partes importantes para construir o texto do conto. Mas o que é um conto popular? A gente consegue distinguir dois tipos grandes de contos. Que é o conto popular e o conto literário. O conto literário normalmente está associado à produção dos livros e de contos que não estão direcionados aos costumes, às crendices, às explicações do povo. O conto popular está diretamente ligado às superstições, às culturas, àquilo que as pessoas acreditam ou que tentam explicar a sua origem através das histórias que vão sendo repassadas. É muito importante perceber também que uma característica O que é imprescindível no conto popular é a oralidade e a forma como ele vai sendo passado de pessoa para pessoa, de boca em boca, não é? Como se diz popularmente. E aí ele vai sendo passado através dos tempos, podendo sofrer modificações dependendo de quem está contando. Por isso que tem lá a frase, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Porque da forma como ele vai sendo repassado entre as pessoas através da fala as pessoas costumam colocar, acrescentar, modificar de acordo com o que fala, de acordo com o que vive emitindo de certa forma também a sua opinião e aquilo que pensa em relação ao que está sendo contado através da história. Os contos populares, eles são conhecidos por serem histórias curtas, histórias breves. Principalmente por essa característica do poder contar e usar oralmente. Então, para que as pessoas repassem uma história, não pode ser uma história muito longa porque para passar ela de forma oral vai ficar difícil, né? Memorizar ou se atentar a todos os detalhes que o texto pode aparecer caso seja um texto longo. Eles tendem a estar associados a narrativas tradicionais que são transmitidas aí de geração em geração oralmente. Então, conta muito da história, das vivências, daquilo que as pessoas costumam acreditar nas suas crendices religiosas, nos seus costumes também, nos seus hábitos do dia a dia, do cotidiano. E os contos populares afro-brasileiros? Existem aí alguma diferença? Quando a gente fala em conto popular, a gente está falando dos contos populares de uma forma geral. E aí vão existir contos populares vindo de todos os povos, né? De vários tipos de pessoas. Os contos populares afro-brasileiros são aqueles direcionados à cultura africana. Então, eles são textos narrativos carregados de imaginário popular. E através deles, a comunidade transmite seus valores, suas crenças e também os seus saberes. Quando a gente fala em conto popular afro-brasileiro, além da característica geral que todo conto popular tem, ele vai trazer as características próprias da literatura afro-brasileira. E aí vai trazer todas essas questões de valores, de crenças e saberes direcionados ao que veio da África. Por isso, os contos populares afro-brasileiros sempre retratam histórias acontecidas lá na África. Então, essa história aconteceu numa tribo, no país de Moçambique, no país de Guiné-Bissau e assim por diante. E retratam aí a questão das culturas, dos costumes, dos saberes vindo dos povos africanos. É muito interessante perceber a importância desses contos populares afro-brasileiros como uma forma de conhecer a cultura da África e entender a sua importância para a constituição do brasileiro enquanto povo. Os contos afro-brasileiros, eles apresentam características bem importantes. Eles normalmente atribuem a animais características de personificação. Então, a gente observa essa característica lá na fábula, não é? Lembra aí quando a gente estudou sobre fábula? Onde os animais, eles se comportam, eles falam, tem ações como se fossem pessoas. Nos contos afro-brasileiros, a gente também percebe essa característica. Animais se comportando, falando como se fossem pessoas. Outra coisa que a gente pode perceber muito claramente nos contos afro-brasileiros é a forma como eles descrevem nesses contos tudo o que foi criado. Normalmente, os contos afro-brasileiros têm essa intenção de explicar como algo surgiu, de explicar como algo foi criado. Também costumam trazer uma lição e um ensinamento. E é uma característica também presente nas fábulas, né? Quando aparecem lá nas fábulas a lição de moral. Também nos contos afro-brasileiros aparece esse objetivo. Em muitas histórias, a intenção daquele contexto, daquele fato narrado, é ensinar algo, é fazer com que as pessoas entendam algo através do que está sendo contado na história. Eles não podem prescindir da afrodescendência através de uma voz autoral, que no caso do texto é uma voz negra, de um representante da cultura afro no Brasil. Normalmente, esses textos, eles são contados, né? São criados, são repassados por pessoas que representam esse povo africano. E aí é muito interessante observar a presença na fala dos contos quando eles sempre se referem ao acontecimento como algo que aconteceu lá na África, em determinado lugar. Tudo isso para que seja feita referência em relação a de onde esses contos estão saindo e, a partir disso, a importância ao povo africano seja dada, seja percebida. Agora é com você. Você conhece o significado de todas as palavras nos contos? Quando a gente fala em contos populares afro-brasileiros, é muito comum aparecer nos textos palavras que são de origem africana. Lá na primeira videoaula, quando a professora leu aquele conto, né? Que falava do curandeiro, vocês perceberam várias palavras pertencentes à língua africana utilizadas durante o texto. E que no texto apareceu o significado, mas também pode não aparecer, havendo a necessidade do estudo, o significado daquelas palavras, para que a gente entenda completamente o que o texto quer nos passar. Mas é muito importante perceber que, em vários momentos, essas palavras, elas podem aparecer nos contos afro-brasileiros, porque traduzem a cultura e os costumes vindo da África. E quando a gente não conhece o significado de uma palavra, o que a gente faz? Vai à procura dele, para que a gente consiga ter o entendimento e consiga fazer a interpretação correta daquilo que está sendo passado. ou num texto escrito ou, então, num texto contado de forma oral. Registre aí em seu caderno tudo o que você já aprendeu sobre os contos populares afro-brasileiros. Faça as suas anotações, as suas observações, o que você achou interessante. Anote, de repente, o que não entendeu também, para poder perguntar, para poder tirar dúvida aí com a sua professora, o seu professor. Participe da aula, interaja, não é? Observe aquilo que está sendo passado. E aí, vamos lá. Seu professor, a sua professora preparou uma atividade para você neste momento, e é hora de fazer. Tchau, tchau. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto